Pode tirar para a gente. Tira a calça primeiro. Tira bem, você vai ter que tirar. É, você pode tentar, dá para dobrar o corpo, né? Não. Isso aí é um martelo? É um martelo. No pé também tem alguma coisa? Não. Como que eu vou entrevista? Eu vou fazer sem mostrar o rosto dela. Filma então, tá bom? É, vai sem mostrar o rosto dela. Porque vai ficar sem roupa. Você vai colocando? Vai colocando as coisinhas. Você vai colocando, tá? Pode colocar aí também. Tudo. A senhora é zoada? Sim. A senhora visitou outro presídio? Não. Esse é a primeira vez ou não? Não. Abraça a mão da tiração de chiclete também. Isso te chega. É o que? É o que? Quem te entregou isso, não dá tudo? Não, não. Não, não dá tudo. Mais remédio. O que que é isso? Vou preencher a droga? É droga não. Esse aqui é remédio. Essa de qualquer barco. É o que que é isso? Não dá pra ver se ele tá junto com a jovem. Não trazem um? É o que é isso? E aí o que é oeste. Cadê os seus lados? Tá aí, deixa eu ver. Já tá. E mais uma coisa atrás, senhora. E o isqueiro aí do lado. Tira a pipa. Tira a... Posso ensinar a minha cara? Não, tira tudo. E drogas tem certeza que são mesmo, não é, moça? Com certeza. A gente tem que passar a sua hora no bólico, então só pra gente se atestar, viu? Uhum. Posso ensinar.